Muito bem, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo abordaremos o estudo completo da função logarítmica a pedido do nosso grande amigo Raul Mohamed. Em primeiro lugar, é preciso recordar que a função logarítmica é uma função do tipo y igual a logaritmo de x na base a. Com este valor de x sempre positivo, ou seja, sempre maior que zero. E esta base a sempre vai pertencer ao conjunto dos números reais positivos, mas sempre será diferente de 1. Se forem cumpridas essas duas condições, podemos dizer sim que estamos mediante uma função logaritmo. x maior que zero, a pertencente ao conjunto dos números reais positivos, mas diferente de 1. Entendendo isto, também é importante destacar que toda vez que o valor de a for maior que 1, nós teremos uma função logarítmica crescente. E toda vez que o valor de a for menor que 1, atenção que se for menor que 1, sempre deve ser positivo. Então, será menor que 1, mas maior que zero, ok? Nós teremos uma função logarítmica decrescente, deste jeito, conforme aqui aparece. Para esta aula, reservei esta função aqui. É nesta função onde teremos, em primeiro lugar, o domínio. Em segundo lugar, a equação da assíntota vertical, 3, contradomínio, 4, ordenada na origem, 5 zeros da função, 6, variação da função e, por fim, 7, variação do sinal. Pegue na esferográfica e no papel e vamos à aula. Mas antes, por favor, se inscreva aí no canal, deixe ficar aí o seu like, compartilhe o vídeo nos grupos de Facebook, Whatsapp, porque isto ajuda-nos bastante deste lado aqui. Ok, muito bem, queridos, nós vamos começar a estudar esta função, que no caso é função logarítmica. E no caso, uma vez que percebemos que ela está deste jeito, podemos entender que aquela base, A, é um valor maior que 1, ok? Conforme eu mostrei aí no início. Queridos, é preciso entender o que vou mostrar aqui na tela, antes de começar a estudar esta função aqui. Nós temos aí na tela a palavra Roma, ok? Todos conseguem ler Roma. Mas, se eu inverter o sentido de leitura desta palavra, se nós começarmos a ler daqui do fim, para o início, nós lemos outra coisa. Porque neste sentido, podemos ler A, morre. Mas quando lemos neste sentido, nós lemos Roma, ok? Então, os gráficos também têm dessas. É preciso saber qual é o sentido que devemos usar para estudar um gráfico, para não fazer leituras em chinês, ok? Nos gráficos, nós sempre vamos ler de esquerda, ok? Para a direita. E nunca vamos ter que analisar um gráfico de esquerda, da direita para a esquerda. Entendeu isso? Leia sempre os gráficos de esquerda para a direita, para ler sempre Roma, e não Amor, ok? Compreendido isto, vamos ao ponto número 1. Domínio. No domínio da função, nós sempre analisamos o eixo das abscissas. Analisamos o eixo X, ok? Então, você terá que, na prática, ter que puxar esta parte onde o gráfico termina, né? Imagina que esteja aqui a continuar. Se eu puxasse isto para lá, dá para perceber que os valores de X vão para o mais infinito, tá bom? Os valores de X aqui vão se aproximando ao mais infinito. Mas, se eu descesse com a função, eu percebo que, ao puxar o gráfico deste lado, à medida que vou puxando o gráfico deste lado, ele se aproxima nesta reta aqui. Se aproxima desta reta aqui, a reta dos Y, ok? Aproximando-se sempre desta reta, eu percebo que o valor de X nesta reta seria aqui o zero, ok? Isto significa que a nossa função está começando daqui deste ponto, vai para a direita. Ou seja, a nossa função começa do zero, vai para o mais infinito. Vamos dizer que o domínio será DF, para dizer domínio da função F, uma vez que esta função é F, né? O domínio da função F vai ser X, em primeiro lugar, aqui o X pertence ao intervalo aberto de zero para o mais infinito. Intervalo aberto de zero, porque percebemos que, à medida que vamos puxando, vai se aproximando desta linha vertical, onde o X é zero. Então, ela começa de zero para o mais infinito. Por favor, entenda isto de como estou aqui a dizer, tá bom? Muito bem, compreendido isto, podemos passar para a questão número 2, equação da assíntota vertical. Para passar este conceito da assíntota vertical, aqui vou buscar ajuda numa outra função logarítmica, ok? Nesta função logarítmica. A equação da assíntota vertical, na verdade, é esta linha vertical que delimita a nossa função logarítmica quanto aos valores de X, ok? Então, dá para perceber que este nosso gráfico amarelo não vai atravessar esta linha. Então, esta linha que o gráfico não pode atravessar, chamamos de assíntota vertical. Entendeu? Muito bem, agora que entendeu isto, a equação da assíntota vertical, ela atravessa o eixo X, ok? Consegue ver que esta linha vertical atravessa o eixo X? No caso, atravessa o eixo X aqui no menos 2. Portanto, ao dar a resposta, deverias dizer X igual a menos 2, tá bom? E agora, quanto ao nosso gráfico é estudo, por onde passaria a equação da assíntota vertical? Se formos já perceber, o gráfico vai se aproximando desta reta Y, ok? O nosso gráfico não atravessa esta reta Y. Significa que a nossa assíntota vertical passou exatamente por aqui. Mas não deu para representá-la porque coincidiu com o eixo X. Sendo assim, teremos que dizer, a assíntota vertical vai ser X igual a 0, ok? Ela passa por aqui, tá bom? Se não passasse por aqui, estaria deste jeito aqui. Atenção! Sempre que vai escrever a assíntota vertical, é preciso dizer X igual e não Y igual. E também não vai só me escrever aí o valor, por favor. Não aprendeu isto neste vídeo. Neste vídeo, estamos a ensinar que a assíntota vertical sempre vai ser X igual ao valor por onde passa a linha vertical que limita a nossa função. Demorei aqui, mas espero que não se irrite, não zangue também. Vamos passar para o ponto número 3. Contradomínio. Muito bem. Quando pedir-se sempre para analisar o contradomínio de uma determinada função, sempre deve pensar em Y, ok? Se eu puxasse esta linha, quando eu prolongo a linha, eu percebo que a tendência desta função é crescer em relação aos valores de Y. À medida que vou puxando, vejo que a função vai subindo. Ou seja, minha função vai para o mais infinito quando eu prolongo esta linha aqui. Mas, quando eu tento puxar do outro lado, que é este lado aqui, à medida que vou puxando para baixo, a minha função vai para o menos infinito, ok? Para os valores de Y. Y vai para o menos infinito e vai para o mais infinito. No entanto, teremos que dizer que o contradomínio da nossa função, olha só aqui o traço, né? Para dizer contradomínio. Mas, alguns preferem escrever CD para dizerem contradomínio. Isto não faz diferença alguma. No nosso caso, nós vamos escrever deste jeito, ok? D traço, contradomínio, vai ser Y. Y pertencente ao intervalo aberto de menos infinito para o mais infinito. Ou seja, deste menos infinito para o mais infinito. E sempre que o intervalo for de menos infinito para o mais infinito, nós podemos escrever que isto é a mesma coisa que dizer Y pertence a R, ok? Deu para perceber a questão do contradomínio? Caso tenha dado, deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever porque isto é muito importante para nós. É ensinar matemática do jeito mais fácil possível e alcançar mais gente possível, tá bom? Agora, passando para o número 4. Queridos, vamos compreender o seguinte. Ordenada na origem é o ponto onde o gráfico atravessa o eixo Y. Onde o gráfico cruza este eixo, ok? Cruza o eixo Y. Vamos analisar este gráfico aqui, que não é o nosso caso em estudo, ok? Este gráfico amarelo cruza o eixo Y aqui. Portanto, para este gráfico, a ordenada na origem seria Y igual a 3, ok? Porque cruza o eixo Y. Mas, para o nosso gráfico, este outro amarelo, que no caso é o gráfico F de X, nós verificamos que este gráfico não cruza o eixo dos Y. Ele não atravessa este eixo. Portanto, vamos escrever que não admite ordenada na origem. Ou seja, ela não existe, ok? É diferente de quando a ordenada na origem é igual a zero. Aqui, ela não existe, tá bom? Muito bem. Passando para o ponto número 5, nós temos zeros da função. Mais uma vez, preste bastante atenção no que vou dizer. Zeros da função é o ponto onde o gráfico, qualquer que seja o gráfico, cruza o eixo dos X, ok? Portanto, o nosso gráfico amarelo aqui em estudo, o nosso gráfico F de X, cruza o eixo X aqui neste ponto. Portanto, ao escrever a resposta, teremos que dizer X igual a 1. Não vai escrever só 1, tem que escrever X igual a 1. E desse jeito, você acerta em cheio. Agora, passando para o ponto número 6 e o ponto número 7, e o ponto número 7, trazendo novamente a nossa função aqui, F de X, e a nossa função hipotética, ok? Vamos estudar aqui a nossa função F de X, quanto à variação da função. Uma coisa que eu gosto de destacar sempre é que entendam, queridos, que a variação da função é igual à monotonia da função. E quando se pede a variação da função, você só tem que analisar onde a função está a crescer e onde a função está a decrescer. Basta você analisar isto, basicamente você já estudou a variação da função, ok? E para tal, conforme eu disse lá em Roma, para analisar funções, nós sempre analisamos do lado esquerdo para o direito, ok? Então, neste caso, para saber a variação, vamos desenhar o gráfico do lado esquerdo ao direito. Vamos desenhando aqui o gráfico, do lado esquerdo para o direito, nós estamos já a subir, não é? À medida que vamos à direita, nós vamos crescendo. Este gráfico só cresce. Por isso, você escreve que esta função é crescente em todo o seu domínio. Foi banana, brincadeira das crianças. Vamos confessar, matemática não é tão difícil assim. Pelo menos, não dá para ser chamado de bicho de sete cabeças. Passando para o último ponto, eu vou requerer muito mais da vossa atenção deste lado aí. Questão número 7, variação do sinal. Nós pretendemos com isto saber onde a função é positiva e onde a função é negativa. Quem faz isto ou quem indica isto é o eixo x. Veja aqui comigo. Se eu tiver aqui o eixo x, toda a parte acima do eixo x, nós dissemos que é a parte positiva da nossa função. E toda a parte abaixo do eixo x, dissemos que é a parte negativa desta mesma função, ok? Portanto, neste nosso gráfico amarelo, que é o nosso f de x, a parte acima do eixo x é esta parte que começa daqui, não é? Exatamente do nosso 1, que era 0 da função. Esta parte toda está acima do eixo x, portanto, está no lado positivo. A outra parte do gráfico, que é esta parte toda, né? Daqui do 1 indo para a esquerda, não é? Toda ela está no lado negativo, portanto, é a parte negativa da nossa função. Qual é o ponto que fez a separação entre positivo, lado positivo e lado negativo? Nós percebemos que este ponto é o ponto 1. Portanto, para organizar esta toda informação, vamos dizer x, f de x, ok? x, f de x, f de x, porque a nossa função aqui é f de x. Qual é o ponto que faz a separação em x? O ponto que faz a separação entre a parte positiva e negativa é este ponto aqui, que no caso é o ponto 1, ok? Neste ponto, o nosso y é aqui o 0, ou seja, este ponto é o 0 da função. Agora, vamos construir uma tabela para separar aqui os valores. Atenção! Muita atenção agora! Para começarmos a colocar aqui os intervalos, devemos voltar para aqui. Esta nossa função logarítmica, ela só, para x, para x, ela só existe daqui do 0, não é? Para 1, no lado negativo, ok? Esta parte negativa, ela começa do 0 até aqui no ponto 1. Portanto, aqui vamos escrever intervalo aberto de 0 até 1 aberto. Depois, deste lado, uma vez que o nosso gráfico depois vai para a direita sem parar, depois de atravessar o ponto 1, percebemos que o gráfico ao sair do 1 vai para a direita sem parar, ok? Portanto, teremos de 1 para o mais infinito. De 0 para x, quando x é 0 até aqui no ponto 1, nós percebemos que o nosso gráfico está embaixo, não é? Está no lado negativo. Mas, a partir de 1 para o mais infinito, a nossa função está acima do eixo x. Está no lado positivo. Isto é que é a variação do sinal. Eu confesso que há muita gente que se baralha tanto quanto ao estudo da variação do sinal. Mas, eu espero que não seja o vosso caso, ok? Caso de dúvida, deixe aí nos comentários. Assim que eu puder, eu respondo o comentário o mais rápido possível. Assim que eu compreender mesmo a sua dúvida. Gratos, people. Meu nome é Pedro da Glória Valiz. Este é o canal Que Desperta. Estamos juntos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho